Hoje vamos dar início a mais uma dica para vocês de maquiagem, então vamos fazer alguns tons dessa paleta aqui, para dia a dia e também para um happy hour, quando essa pandemia toda acabar, não vai ser uma maquiagem tão carregada que nem eu já mostrei para vocês, e eu vou utilizar agora o dourado, vai ficar bem legal com a cor da pele dela e a roupa dela, a gente também tem que pensar a questão da tonalidade da roupa que você vai usar. Então eu passei um dourado mais claro, e eu venho agora com um intermediário um pouco mais escuro, que é um marrom meio bronze. Fazendo um degradê, já que não fique um olho marcado. Quem quiser sugerir opções de maquiagem para o próximo programa, pode deixar o recadinho aí, que a gente lê e depois a gente ensina as sugestões. Então aqui ficou um dourado mais claro para o marrom um pouco mais escuro. E agora eu vou passar o preto só para dar um charme, e fazer esse degradê. finalizou, a gente tira um pouco desse pozinho que cai, por isso que eu coloco o iluminador embaixo, que eu já ensinei nas outras dicas para vocês. Agora eu vou colocar um iluminador próximo à sobrancelha. da um brilho maravilhoso. Pode colocar no cantinho aqui do olho. Vamos para o delineado. Esse daqui é tipo canetinha, que a gente mostrou em uma outra dica, todos os tipos de... como você pode fazer o delineado, vários tipos de delineador. E esse aqui eu não tinha mostrado ainda, que é tipo canetinha. Para quem não tem essa habilidade, esse aqui é bem fácil de ser colocado. Esperar dar uma secada. Enquanto isso, eu vou colocar o blush. No outro vídeo eu ensinei a fazer o contorno. A gente já tinha feito uma pré-preparação hoje do rosto dela. Mas pode colocar um pouco de blush. Esse é um blush um pouco para o tom mais de laranja. Você pode jogar aqui também, para dar uma cor para o rosto. E vou misturar com esse outro blush um pouco mais rosado. Vamos abrir. Vamos passar agora o lápis de olho. Eu sei que é a hora mais chata para as pessoas que tem gente que tem aflição de passar o lápis de olho. Mas fica lindo. Embaixo, eu vou fazer um detalhezinho com a própria sombra para dar uma esfumaçada. Olha para cima. E aqui eu deixo um pouco mais claro na ponta. Vou passar um pouco de iluminador aqui. Esse iluminador aqui é bastante brilho, muito bonito. E agora, vamos colocar um estopado aqui. Vamos passar um pouquinho. Abre um pouco a boca. Aqui você pode passar vários tons de batom. Pode ser o nude, pode ser o dourado, o vermelho. Então, todos ficam bonitos assim. Eu escolhi essa tonalidade aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Esse daqui é um batom da Maybelline. Tem longa duração. É bem legal porque você pode comer, beijar, que não sai. De jeito nenhum. Só sai com demaquilante. Então, para ir numa festa, é bacana comprar esse batom de longa duração da Maybelline. Tem várias marcas. A Maybelline é bom da L'Oreal também. Da Rimmel. Tem também da Chanel, que eu uso também, que é muito bom. Só que da Chanel tem uma paleta de cores poucas. A Maybelline já tem mais cores, mais opções de cores. Vira um pouquinho aqui. Isso ficou lindo. Agora olha para a câmera. Ficou um arraso, né, pessoal? Então... Essa foi a dica de maquiagem de hoje. Fecha um pouquinho. Arrasou.